Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ARK, galera! Estamos eu aqui hoje no sistema de criar um novo mapa, cara. Como assim? O procedural, tá ligado? Aquele proceduralmente que você cria e faz um mapa e tal. Como que funciona isso? Se você vem aqui, vou mostrar para vocês, vocês vêm no host local, host solo, tá? Entrando aqui, onde é que já está habilitado? Criar novo ARK gerado proceduralmente. Você clica aqui, tá? Deixa eu dar um reset porque senão vai ficar daquele jeito, né? Então galera, é o seguinte. Vamos lá. Primeiramente vocês vão criar na semente do mapa. Como assim? Semente do mapa, galera, ele é o responsável por estar dando aquelas uniões entre ilhas e biomas. Como assim, metralha? Sendo que 900 é o padrão, tá? 900 você pode unir o gelo com a Redwood junto com outras florestas, montanhas. Sendo que, se você colocar aqui 200, já é outro sistema, tá? Se você colocar 200, ele desune alguns biomas. E se você colocar 576, por exemplo, aí fica mais distante ainda, tá ligado? Então cada um faz o seu sistema. E 810, ele diminui alguns biomas. Por exemplo, se você colocar 810, ele diminui alguns biomas e aumenta outros, tá? Então, possa ser que você também queira fazer uns biomas maiores e outros menores, que nem o gelo. Você pode colocar o 105 aqui. Ele diminui o bioma de gelo, aumentando os biomas de florestas e assim por diante. E outro sistema bacana que eu achei, que é onde cria micro ilhas, né? Micro ilhas de água, micro veios de água, é o 475. Isso daí ele faz com que crie veios de água no meio das montanhas, tá? Então isso daí é bem bacana. Então tomem cuidado que isso daí é a semente do mapa, cara. Se você não souber mexer nisso aí, como o Tio Metralha às vezes fez vários testes aqui, teve vez que eu coloquei um número aí, galera, que ficou feio pra caramba o bagulho. Não teve jeito. Então, galera, sendo o quê? 999 é o padrão. Landscape Radio, galera, isso daqui o padrão é 1, tá ligado? Isso daqui seria, no caso, o sistema de deixar a escala dos veios, né? Do mapa, um distante do outro. Tipo, uma ilha distante da outra. Tem a água, uma ilha e do outro lado tem outra ilha. Então isso daqui é a distância que você vai deixar uma ilha da outra do mapa. Só que mexa com cuidado, tá? Normalmente eu sempre falo pra vocês colocar o número 2 no máximo aqui, pra deixar um pouco distante e não mexer muito. Porque senão isso aí dá problema. O quê que acontece? Dá falha de mapa, chão que não se constrói, tá? Tipo, ele como se você tivesse cortado o chão, o chão fica ruim. Árvores voando sem chão para estar a árvore plantada. Então, dependendo da quantidade do número que você colocar aqui, você vai dar um bug no mapa e você vai falar, nossa, o mapa tá bugado. Não, você bugou o mapa mexendo nisso aí. Então, o máximo que eu recomendo vocês colocarem são números abaixo de 10. Tipo, 10.0 pra baixo. Não coloque mais do que isso, senão vocês vão pegar, acabar se lascando, tá? Water frequency, a frequência da água, qual quantidade de água que vai ter no mapa, quanto mais. Sendo que padrão, é 5, né? E você pode estar pegando, por exemplo, aqui. Eu vou colocar um número aqui aleatório só pra ver com vocês. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar o número 10, 2, deixa eu ver aqui. Vou colocar o número 2 por enquanto, só pra dar um exemplo. O número 2, ele vai criar mais veios de águas longes e também as ilhas unidas. Como assim, metralha? No meio das ilhas não vai ter água. As águas vão ser por arredor da ilha, tá? Sendo que o water frequency 2. Se você colocar, tipo, o water frequency 10, que era o que eu tava querendo colocar, as águas, elas vão, sim, ficar no meio das ilhas. Tipo, dividindo ilhas, fazendo como se fosse um... Como é que eu posso dizer? Uma palavra certa. Tipo, ilhas no meio da ilha ter água. Como se fosse ilha dos castores e tal, essas coisas, entendeu? Agora, galera, montanha e frequência. A frequência da montanha, sendo que padrão é 8, tá? Eu não sei porque que tava um número ali normal. O padrão é 8, galera. Mas se você colocar 16, por exemplo... Deixa eu... Não, uma water frequency, não. Isso aqui. Se você colocar 16, teremos mais picos, tá? De montanhas. Por exemplo, montanhas mais altas e tal. Sendo que se você colocar 2, vão ser montanhas mais baixas, tá? Eu prefiro colocar o 2, cara, que daí fica mais fácil tá mexendo. Aí ficam as montanhas mais baixas, mais tranquila, tá? E aqui, montanha e slope. Montanha e slope é os picos. Não sei se vocês sabem lá no sistema do... Como é que chama? Aquele mapa lá? T-center? Só que aqui é sempre negativo, galera, pra ficar umas montanhas bem mais bacanas. Por exemplo, se eu colocar... Deixa eu ver. Cadê o ponto, cara? Não. Então, 0.1. Se eu colocar dessa forma, vai ter montanhas com picos maiores. Ah, mas metralha, se você colocar 0.2, aí vai diminuindo. Agora, se eu colocar por ventura aqui, por exemplo, 2.0. Vão ser montanhas mais tranquilas. Como se fosse dos mapas normais e tal. Então, eu vou colocar aqui um 3.0. Pra ficar umas montanhas mais baixas, mais tranquilas. Pra gente não ter dor de cabeça. Porque é o seguinte. Eu vou criar o mapa. E depois a gente vai dar um rolê pra vocês. E agora, é montanha... Rage? Rage? É alguma coisa assim? Eu não sei falar. Mas é o seguinte. Sendo que o padrão é 1.25, tá? Isso daqui é o padrão. Se eu colocar 2.0, ele vai mudar. Vai, tipo, aumentar um pouquinho mais a selva aqui. Opa! Pera aí, metralha. Vai aumentar um pouco mais a selva com picos menores de montanha, tá? Deixa eu ver aqui. 2.0. Cadê? 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 2.0. Se eu colocar dessa forma aqui, ele vai aumentar um pouco mais a relva. Diminuir um pouco os picos. E fazer com que fique aquela... Um pouco mais menor as montanhas e tal. Também a terra vai dar aquela diminuída, tá? Agora, se você pegar, por ventura, colocar aqui 5, aí vai ficar aqueles picos enormes. Parecendo arranha-céu. Assim, tipo assim, ó. Você vai colocar 5. Aí vai ficar aqueles arranha-céu, cara. Então, tem tudo isso pra mexer. Só que, galera, aqui, ó. Turbulence Power, no caso, seria um sistema de... Vamos dizer assim. Por exemplo, a montanha, ela é reta. Se você for mexer nisso aqui, ela vai entortando pro lado, tá ligado? Ela vai, tipo, jogando a montanha pro lado, tá? Então, é bem complicado. Essa parte aqui, eu explorei pouco, tá? Sendo que aqui, ó. Eu vou... Tá colocando depois um valor aqui, ó. Posso colocar 0.5 aqui, ó. Pronto. Vai ficar de um jeito legal. Então, galera, é o seguinte. Vamos cá. Shore Slope. Shore Slope, galera. É a medida... Por exemplo, não tem a praia? Por exemplo, a praia, você tá entrando na praia e tal. Aí, por ventura, você vai mudando isso daqui e vai aumentando um pouco mais a beira da praia. Vai formando montanhas, planícies. Então, isso daqui eu recomendo não mexer muito. Porque, de repente, pode ser que o level da praia ali fique meio alto, tá ligado? Então, não é bacana isso daí. Deixa eu ver aqui. Vamos nos mais importantes aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Esses outros aqui, galera. Ó, General Mountain Tree é a porcentagem das planícies de árvores, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu achei bacana também. Deixa eu ver. Cadê o water level, cara? Deixa eu ver. Eu tinha mexido aqui. Aqui, ó. Water level, cara. É a quantidade de água que vai ter no mapa também, tá? Por exemplo. Aqui tá... Menos 72. Eu vou colocar menos 9 aqui. Menos 9, galera. Vai ter um sistema aí, onde você vai ter bastante água, tá? E bastante relva. Lembrando que o oceano floor level também, ele tem uma consequência bem grande aqui, ó. Você teria que mexer nos dois, pra tá mexendo, pra tá deixando legal, tá? Então, galera. Basicamente, os outros aqui são os biomas, tá? Onde vai ter cada bioma. O que mais que eu posso dizer pra vocês? Galera, o que eu pesquisei foi a parte mais importante, que é isso daqui, ó. Tá? Se eu for mexer em tudo, passar tudo pra vocês, vai ser um vídeo muito longo. O que eu entendi até agora foi isso daí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar agora pra hostear... Ah, primeiramente, vocês têm que colocar um nome aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Teste. E vamos ver o que mudou, cara. Vamos ver quanto tempo demora. Aí você vem e coloca a host. E espera a hora que entrar no mapa, eu volto. Bem, galera. Já chegamos aqui. Agora eu vou criar o personagem rapidinho, só pra gente começar aqui rapidão, tá ligado? Pra não ter problema. Vou deixar como o Joey mesmo. Vamos nascer. E vamos ver o que acontece, cara. Vamos ver o que nós fizemos nesses mapas. Olha lá, galera. Foi o que eu falei pra vocês, ó. Dependendo tudo que você mexe... Olha o jeito que ficou, cara. O cara tá voando. Dá uma olhada aqui, cara. Dá uma olhada aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar o código aqui. Vamos ver se a gente consegue. Então, galera. Foi o que eu falei pra vocês. Aquilo lá, se vocês mexerem daquela forma lá, fica tudo bugado assim, ó. A única coisa que eu consegui fazer foi o Redwood ali, ó. O gelo. Mudar algumas coisas. Só que, galera. É muita coisa pra mexer, tá? É muito item pra você tá mexendo. Então, não é tão simples assim. Você chegar e falar. Não, vou fazer um mapa. Lembrando, ó. Que eu tô no fim do mapa, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tô no fim do mapa. Onde tem essa, ó. Uma linha divide aqui. Outra divide ali. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? E fora que demora pra caramba pra carregar, galera. Demora demais. Então, o que eu recomendo vocês verem fazer? Pra não ficar tão bugado. Porque vocês viram que até eu tinha um detalhe aqui. Mesmo pesquisando. Mesmo correndo atrás. Deu uma bugada legal. Então, o que vocês fazem aqui? Vocês dão um reset, tá? E colocam um randomize aqui, ó. Ele vai gerar alguma coisa bem da hora aqui pra vocês, tá? Vocês colocam a host. Só que é o seguinte. Demora demais pra tá carregando. Não sei se agora vai demorar. Vamos ver se vai demorar. Então, é um sistema que, por enquanto... Enquanto, galera, tá ainda inacabado. Como eles disseram, tá experimental. Muitas pessoas tentaram criar mapas que acabou bugando, cara. Você chegava, às vezes... Eu entrei no mapa que o cara criou. Ele acabou criando. Nossa, várias crateras. Às vezes você tava andando do nada. Sumiu o chão e tal. Então, vocês podem ver que demora. Demora pra caramba pra tá entrando. Então, é uma coisa ainda que tá experimental. Não vale muito a pena. Mas, algumas pessoas pedindo pra mim, tá mostrando. Então, cara... Não tá valendo a pena explorar isso daí ainda. Quando eu achar que tá valendo a pena, eu vou trazer mais vídeos no canal pra mostrar pra vocês. Tudo que sei, eu mostrei. Então, é isso aí. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.